Oi pessoal, Belo Horizonte está vivendo dias muito difíceis por causa das chuvas intensas, por causa das enchentes. Tem sido muito difícil para nós ver amigos, pessoas que a gente ama perdendo seus bens, perdendo sua casa, enfim, passando por situações difíceis. A gente tem feito o que pode para tentar suprir esses amigos, essas pessoas. A gente tem orado para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o que eu creio no meu coração é que é um tempo de juízo de Deus, de correção de Deus sobre a nossa cidade, Belo Horizonte. Particularmente sobre a igreja em BH. Eu creio que aquilo que acontece na igreja tem um... Belo Horizonte sempre foi conhecida por ter um tempo seco e nós sempre clamamos por chuva. Mas o que acontece quando a chuva vem é que ela traz à tona aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. E, por exemplo, hoje eu conversava com um motorista de Uber e me trouxe para casa. Ontem eu não pude voltar para casa por causa das inundações. Eu estava ministrando na Escola do Clamor ontem à noite. E por causa de vários focos de inundação no caminho de casa eu não pude voltar. E conversando hoje com esse motorista, ele disse que aquilo que se via, por exemplo, na Avenida Tereza Cristina, depois que as águas da chuva abaixaram, o que se via era lixo, lixo jogado pelas pessoas. Garrafas, enfim, muito lixo. Muita porcaria veio à tona depois que as águas da chuva abaixaram. E interessante, enquanto eu falava com ele, enquanto ele me contava essas coisas, me veio muito forte a sensação no coração. Quantas vezes nós clamamos pela chuva do Espírito? Quantas vezes clamamos por avivamento? Clamamos pela manifestação da presença do Senhor? Mesmo em Belo Horizonte, a partir de Belo Horizonte, de ministros vindos de Belo Horizonte, quantas vezes clamamos pela chuva de Deus? Mas a gente às vezes não tem consciência do que o avivamento traz, do que a chuva de Deus, a chuva do Espírito, o que acontece quando ela vem. E o que acontece é que os pecados ocultos, eles vêm à tona. Como um lixo que sai lá das profundezas, e que é manifesto, é trazido à luz. E quando a chuva do Espírito se manifesta, algo que ela traz à luz é exatamente o lixo que há dentro de nós. É exatamente a podridão que está oculta dentro do nosso coração. O pecado que está oculto dentro de nós. E é isso que o avivamento faz. Ele traz luz. A presença de Deus traz luz às nossas trevas. E se nós temos clamado por chuva, chuvas do Espírito, será que nós estamos prontos para receber dessas chuvas? Será que estamos prontos para receber do avivamento? Será que estamos prontos? para receber daquilo que Deus tem para derramar? Ou será que o nosso solo, o solo do nosso coração, está carregando lixo oculto dentro dele? Eu creio que o que está acontecendo em Belo Horizonte vem com o intuito de produzir arrependimento no nosso coração. Arrependimento pelas obras mortas que nós fizemos. Arrependimento pela sequidão no nosso coração. Arrependimento pelo amor ao dinheiro. Arrependimento pelo amor ao prestígio. arrependimento pela supervalorização daquilo que não é valioso para Deus. Arrependimento pelo amor à fama. Arrependimento enfim, por tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. A chuva do Espírito de Deus vem. e a primeira coisa que acontece é que o lixo vem à tona. É tempo de que a gente permita que Deus traga à luz aquilo que está oculto. É tempo de arrependimento Belo Horizonte. Igreja em Belo Horizonte. Voltemos ao Senhor. Ele virá assim como diz o profeta Malaquias desde o ano passado o Senhor tem falado a respeito do profeta Malaquias. Malaquias vem numa época em que o povo estava muito enfadado de oferecer ofertas ao Senhor e eles ofereciam qualquer coisa. Ofereciam o que havia de pior. E Malaquias vem com uma palavra de arrependimento conduzindo o povo a voltar-se ao Senhor. E ele fala assim no capítulo 3 Eis que envio o meu mensageiro e ele há de preparar o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais e o anjo da aliança no qual vós vos agradais. E eis que ele vem diz Jeová dos exércitos mas quem pode suportar o dia da sua vinda quem subsistirá quando ele aparecer porque ele é como fogo do fundidor e o sabão dos lavandeiros senta-se-á como fundidor e purificador da prata purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata eles farão ao Senhor ofertas de justiça então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos anos passados chegar-me e a voz para juízo e serei testemunha veloz contra os feiticeiros contra os adúlteros contra os perjuros contra os que oprimem o jornaleiro em seu salário a viúva e o órfão e que desviam o estrangeiro do seu direito e não me temem diz o Senhor dos exércitos pois eu o Senhor não mudo por isso vós filhos de Jacó não sois consumidos essa é a palavra do Senhor que vem ao meu coração que tem vindo ao meu coração desde o ano passado o Senhor vem e ele vem para purificar ele vem para limpar e ele vem requerindo arrependimento por parte de nós o seu povo por parte das lideranças dos pastores em Belo Horizonte e no Brasil que o Senhor tenha misericórdia de nós em nome de Jesus eu acabei de acordar agora de madrugada não estou conseguindo dormir e acabei de ver um vídeo da Nívia Soares eu estava correndo evitando de fazer esse tipo de reflexão em um momento tão doloroso e sensível que Belo Horizonte está vivendo mas eu tenho essa palavra no coração desde agosto do ano passado Deus tem tratado isso no meu coração eu fiz uma pregação complexa é tão difícil você expressar por vezes o que você percebe que o próprio Deus está falando gerando o seu coração sem que isso possa aparentar arrogância o orgulho das pessoas mas o senhor me deu essa palavra em agosto do ano passado que nos daria somente até dezembro de 2019 para que a gente se arrependesse mas que ele começaria a nos julgar a partir de janeiro de 2020 então nós percebemos mundialmente tantas coisas né vírus na China essas chuvas e enchentes em Belo Horizonte a morte de pessoas as instabilidades políticas das nações e eu rodei não sou ministro de música não sou mas rodei muito nos últimos dois anos pela igreja no Brasil e no mundo o senhor falava coisas tão violentas no meu coração ele disse olha só o que Belo Horizonte fez comigo olha o que os ministros que eu levantei ali há tantos anos atrás fizeram comigo eles me traíram eles ergueram impérios em nome de si mesmos por responsabilidade de muitos deles naquele avivamento que eu fiz em Belo Horizonte há décadas atrás quase todas as bandas e ministérios de louvor do Brasil são um CNPJ uma pessoa jurídica que não possui mais paixão pela obra do Senhor e pela casa do Senhor virou negócio virou business virou o Espírito Santo falou olha cada banda com assessor olha cada banda sendo uma pessoa jurídica que não serve mais a minha casa se não for servida em termos jurídicos e financeiros com o contrato virou um desastre virou uma calamidade mas eu vou agir filho a partir de janeiro de 2020 eu vou agir vocês vão ver na sociedade na igreja na política na natureza que eu me levantei para julgar o meu povo a gente está falando muito de graça mas Pedro na sua primeira carta fala que o juízo do Senhor começará pela sua casa do fundo do meu coração que os cidadãos de Belo Horizonte me perdoem de estar falando isso em um momento tão sensível e doloroso mas Belo Horizonte vai ser uma das primeiras cidades que Deus vai destruir a Babilônia que se ergueu dentro da igreja os pastores que viraram imperadores as bandas que viraram negócio 2020 será o ano que publicamente o Senhor irá envergonhar muitos de nós e a palavra do Senhor é que muito disso começa por Belo Horizonte aqui que o teu mundo se eu tome conta se apoderem do nosso coração se apoderem do nosso coração que a gente devolva o altar substitua o altar pelos palcos que nós temos que os pastores entendam que a igreja de Jesus é nossa que o nosso amor e a nossa paixão que Jesus ali o nosso coração vai ser um ano tão maravilhoso por ser tão difícil vai ser um ano muito difícil 2020 um ano espetacular espetacular mas tão difícil porque nós veremos coisas tão tão ruins de se ver tão inadequadas de se ver mas vai ser um ano maravilhoso porque o Senhor vai devolver a sua igreja pro seu lugar o lugar que Ele preparou Deus a eternidade pra nós e que cada um de nós ministros pastores e o rebanho de Cristo cada um faça seu cálculo do que está fazendo do que deixou de fazer do que é e do que deveria ser Ele mostra o Cordeiro com toda a autoridade em suas mãos o Cordeiro que tomou livre os seus senos que é digno de reinar sobre a terra que é digno de reinar sobre o universo que é digno de reinar e que é competente pra reinar sobre todas as coisas eu não sei qual é a situação que você tem vivido eu não sei de onde você veio hoje talvez você tenha chegado aqui com situações de avalos terríveis na sua vida na sua casa na sua realidade mesmo na sua igreja na sua liderança talvez você tenha chegado com situações de rachaduras acontecendo e você está vendo esses avalos acontecendo e está dizendo Deus se foi assim esse ano como é que vai esse ano que vem quero dizer pra você que o Espírito Santo de Deus está te chamando pra subir pra esse lugar mais alto pra continuar a glória a Deus saber que Ele não perdeu o controle Ele é o Senhor da igreja Ele é o Senhor da igreja Ele é o Senhor dos céus e da terra Ele é o Senhor da vida e da morte Ele tem a chave da morte do inferno em suas mãos e Ele não será abalado pelos avalos que apagam você levanta as suas mãos um cinto e fecha os seus olhos e tal e a